E olha só o que eu tenho em minhas mãos pessoal, Redmi Note 13 Pro Plus e Poco X6 Pro. Apesar desses aparelhos não serem exatamente concorrentes, eu acho interessante fazer esse comparativo porque vez ou outra eu recebo um comentário, uma pergunta. Gesiel, compensa mais comprar o 13 Pro Plus ou o Poco X6 Pro? E nesse vídeo eu vou tentar responder essa pergunta. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo! Primeiro de tudo, temos que entender o seguinte, o 13 Pro Plus é um aparelho mais sofisticado, né? Com a tela curva, a prova d'água, entre várias outras coisas. Já o Poco X6 Pro é mais basicão no sentido de construção. Em compensação, o foco dele é o que? É desempenho, é ter ali um poder de processamento arretado, virado no jiraya. Então já começa a colocar isso aí na sua cabeça. Aqui nós temos um aparelho muito mais bem acabado e aqui nós temos um aparelho mais focado em desempenho. Mas não é só isso, deixa eu colocar aqui ó, as caixas deles lado a lado, que eu quero mostrar o seguinte, tem uma coisa aqui dentro que muda bastante também. Vou abrir aqui a caixa do Poco X6 Pro primeiro, vamos tirar aqui essa parte. Se vocês já assistiram o unboxing, provavelmente vocês já estão ligados do que eu estou falando. Por quê? O Poco X6 Pro tem um carregador dentro da caixa, já vem um carregador de 67 watts, o que é muito bom. É muito acima da média, tá? De várias outras marcas aí. Não temos do que reclamar nesse quesito. Já o carregador, já dentro da caixa aqui do 13 Pro Plus, a gente encontra um monstro, um carregador de nada mais, nada menos que 120 watts. Esse aqui não dá nem para dizer que é fora do padrão. Ele está fora da atmosfera. É muito, muito poderoso esse carregador. 120 watts, para vocês terem noção, é o que geralmente esses computadores, sabe, monstrão, computadores, notebooks, na verdade, usa de fonte de carregamento. Aquela chapula desse tamanho assim, ó. E aqui nós temos um carregador compacto, usufruindo ali da tecnologia do nitrito de galho, que é uma tecnologia que ajudou muito nesse quesito, né? As fabricantes agora fazendo carregadores compactos e super potentes. Então, sim, ele ganha nesse quesito e de lavada. Mas, eu repito, não é motivo para você não gostar do Poco X6 Pro. Porque, cara, 67 é mais do que suficiente para 98,9% das pessoas. Para quem vai me perguntar sobre a bateria, temos aqui baterias de 5.000 mAh. Uma baita bateria nos dois aparelhos, famoso padrão de mercado. E a Xiaomi fala que o 13 Pro Plus carrega de 0 a 100 em 19 minutos. Já o X6 Pro em algo em torno de 45 minutos. Então, sim, existe uma diferença ali bem grande. Mas, como eu falei, no final das contas, no frigir dos ovos, não vai fazer essa diferença toda no dia a dia, no seu uso. Você pega, chega em casa, está descarregando, mete no carregador e meio que esquece ali um pouquinho. Então, não vai fazer tanta diferença. Mas é importante, eu acho, falar esses números para vocês. Outra coisa que vem dentro da caixa é isso aqui, capinha. Vem capinha nos dois modelos, capinha fosca, pretinho fosco, bonitinho, macia, gostoso de tocar nessas capinhas. A Xiaomi adotou aí esse padrão de capinhas ultimamente. E a galera tem, pelo menos uma boa parte da galera, tem gostado bastante. No quesito tela, temos aqui uma similaridade em termos de configurações. Eu sei, vocês estão percebendo aí que a tela do 13 Pro Plus é curva. Então, dá um aspecto de smartphone mais premium. Mas, no restante, em termos de configurações, elas são muito parecidas. Tem tecnologia AMOLED, mais de 68 bilhões de cores. Taxa de atualização de 120 Hz, então são telas extremamente rápidas. Ótimo para jogos e para qualquer outra coisa. Tem suporte ao HDR10 Plus. O nível de brilho pode chegar a 1.800 nits, o que é muito, muito alto. O tamanho, também a mesma coisa, 6.67 polegadas. Resolução, 1.5K nos dois. Isso é legal, hein? Acima do Full HD Plus, que é o padrão de mercado. Já a proteção do vidro, o vidro frontal, no caso do Poco X6 Pro, temos o Corning Gorilla Glass 5. E no 13 Pro Plus, temos o Gorilla Glass Victus, que é um pouco mais resistente a riscos e impactos. Mais uma coisa tem que ser dita, pessoal. Essa tela do 13 Pro Plus é um charme à parte, hein? Realmente fica muito, muito bonito o celular quando faz essa curvatura, né? Ela dá essa dobra. Dá para chamar até quase de efeito cascata. Não dá, não é um efeito cascata, porque ela não vai até a metade da lateral. Mas já dá um efeito ali muito, muito bonito. Eu, particularmente, gosto. Não sei vocês, né? Coloque aí nos comentários a opinião de vocês. Já na parte traseira, temos algumas diferenças. Dependendo da cor, o X6 Pro pode ter essa traseira em couro vegano, ecológico, ou em plástico. Já o 13 Pro Plus pode ser também no couro ecológico ou em vidro. No caso desse daqui, né? Da cor preta, ele é em vidro. Agora tem outra coisa aqui que se diferencia demais, que é a proteção contra água. O famoso IP68, pelo menos no caso do 13 Pro Plus. De fato, ele é a prova d'água. Então você vai poder dar aqueles mergulhos, tirar fotos ali debaixo da água, na piscina, no rio. Menos no mar. Água salgada não é recomendado. Já o X6 Pro, ele tem a proteção IP54. O que quer dizer que ele é resistente a respingos de água. Não é recomendado que você mole. Caso contrário, você pode ficar sem ele. Agora, pra quem tá curioso, doidinho pra ver aí o comparativo de fotos das câmeras desses aparelhos. Calma, calma que eu fiz o comparativo. Eu tirei fotos lado a lado, eu gravei vídeo. Vocês vão poder tirar suas próprias conclusões. Quem tem as melhores câmeras? Lembrando que a diferença de megapixels é um tanto quanto exagerada. 200 megapixels nesse sem vergonha aqui. Será que vai fazer muita diferença? Calma, que a gente descobre já já. Mas aproveitem aí, todos vocês que estão assistindo o vídeo, clica no gostei. Quem não tá inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos. Porque isso é muito importante, gente. Pra me incentivar a trazer mais vídeos, mais comparativos aqui pra vocês. Pra tirar essas dúvidas. E fica aí pairando na cabeça de todos vocês. Rapaz, será que eu compro ele? Eu não sei. Ó, uma coisa eu já digo pra você. A proposta, como eu falei no começo, é diferente. E vai ter público que vai, vai ter gente que tá assistindo aqui e vai dizer, nossa, o X6 Pro pra mim é muito melhor. Em compensação, vai ter gente que vai dizer, não. O 13 Pro Plus é a minha escolha. É o meu preferido entre esses dois. Mas eu sei que vocês querem saber também, é sobre o processador. O poder de fogo desses aparelhos. Deixa eu primeiro aqui abrir configurações, nos dois. Sobre o telefone. Preste atenção no seguinte. Eu tenho aqui a versão de 512 no 13 Pro Plus. E tenho a versão de 256 no X6 Pro. Mas lembrando que os dois tem versões de 512 e 256. A versão de 256 conta com 8 GB de memória RAM. Já a versão de 512, 12 GB de memória RAM. E assim, existe uma diferença também no padrão dessas memórias. A memória, o padrão de memória do 13 Pro Plus, independente da versão 256 ou 512, é o FS 3.1. Que é um padrão de memória rápido. Ele é muito bom, não temos do que reclamar. Só que o padrão de memória interna do X6 Pro é o 4.0. O FS 4.0. Que é muito mais rápido. Tem quase o dobro de velocidade de escrita e de leitura. É a memória mais rápida no momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Ainda não temos previsão de quando vai sair uma memória mais rápida do que essa. É o que, por exemplo, a gente encontra ali no S24, no Xiaomi 14, por exemplo. Só nos aparelhos mais top dos tops dos tops. É que vem com esse padrão de memória. E isso é muito bom. A memória RAM é o DDR5X, também é o mais rápido do momento, no Poco X6 Pro. E aqui no 13 Pro Plus, nós temos o padrão DDR5. Não tem o X. É muito rápido também. Mas não é tão rápido quanto o do X6 Pro. Então você vê que realmente a Xiaomi focou muito em desempenho. Porque não adianta você também ter só um processador brutal, monstruoso e não ter um padrão de memória rápido. Porque às vezes uma coisa segura a outra, freia. É a mesma coisa que você acelerar, mas está com o freio de mão puxado. Então eu acho que isso é legal. A Xiaomi fez um ótimo trabalho aqui no Poco X6 Pro no quesito desempenho. E o processador muda também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro vocês conseguem perceber que o meu 13 Pro Plus aqui ainda não recebeu a HyperOS, que é a interface da Xiaomi. No caso do X6 Pro, já está aqui na HyperOS 1.0.8.0. E aqui no X6 Pro, nós temos a versão 14.0.5 da MIUI. Mas logo logo ele vai receber a HyperOS também. O Android é o 13 aqui, o Android 14 aqui. E eu queria mostrar mesmo para vocês, era isso daqui. Informações detalhadas. 12 GB de RAM mais 6 de RAM Plus, que ele pegou emprestado da memória interna. Aqui nós temos o 8 mais 4, que ele pegou emprestado da memória interna. O processador aqui é o Dimensity 8300 Ultra. Eita pega rapaz, eles já botaram o Ultra ali para ver o outro lado. E aqui é o Dimensity 7200, também Ultra. Então é um processador potente, mas não tão potente quanto o 8300. Agora, já que eu falei em memória, eu acho que dá para a gente olhar o slot do chip dos dois aparelhos. Será que eles pegam cartão de memória? Será que você vai poder expandir ainda mais essa memória? Vamos descobrir. Vambora. Deixa eu tirar aqui. Olha só. O slot aqui do Poco X6 Pro, fica aqui embaixo. Tome-lhe. Temos aqui um slot duplo. Você pode usar dois chips, mas você não vai poder usar cartão de memória. Não pode expandir. Tem a borrachinha ali para dar aquela protegida. Tem saída de som aqui embaixo. Tem saída de som aqui em cima. O áudio dos dois são estéreos, então são legais. Tem aqui infravermelho. Essa bolotinha pretinha aqui é o infravermelho. Os dois têm essa tecnologia. Então você pode usar eles como controle remoto universal para controlar ar-condicionado, TV e os cambau, o que você quiser. Mas deixa eu pegar aqui o slot do chip do 13 Pro Plus. Que eu já aproveito e tirei essa dúvida de vocês. Que não, não pega cartão de memória nenhum dos dois. Só pega dois chips, né? Então se você quer muita memória, você vai ter que optar pela versão de 512. Porque você não vai poder comprar a versão 256 e expandir. Botar um cartão de memória. Porque também não faz sentido, né gente? Cartão de memória, querendo ou não, geralmente, a maioria, os mais em contas e tal, são muito lentos comparado à memória interna do aparelho. Então você bota um cartão de memória, joga o aplicativo ou o jogo para lá para dentro, cara, você está pedindo para o celular travar. Você está pedindo para dar alguma treta. Então é melhor que tenha só um padrão de memória aqui, arretado, muito rápido. Que é, como eu falei para vocês, os dois padrões aqui são muito bons. O do X6 Pro mais evoluído, digamos assim, o modelo mais novo. E assim, tem muita memória, velho. 256 já é muito bom. 512 nem se fala. Mas agora vamos para aquele teste. Vamos aqui fechar tudo que a gente tem aberto. Vamos abrir o Game Turbo. Ó, plow, cliquei aqui. E vamos abrir um jogo muito, mas muito pesado. O COD Warzone. Eita miséria, rapaz. Tu é doido. Eu vou tentar segurar os dois aparelhos aqui, ó, com a mão só. Pronto. Agora vou tentar clicar aqui nos dois ao mesmo tempo para ver quem consegue abrir mais rápido. Lembrando que o X6 Pro é o de baixo, viu? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pô, cliquei. Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi na mesma hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem vai conseguir... Eita miséria. Cara, rapaz, será que o X6 Pro vai levar peia de abertura de jogo? Hã? Meu filho, você não me desaponte não, rapaz. Você tá doido, é? Mas lembrando, gente, que o 13 Pro Plus é bem potente também, viu? Ele, ó, ó, abriu primeiro, cara. Abriu primeiro. Tudo bem que esse jogo tá só pela misericórdia, né? Esse jogo tá sem otimização nenhuma, cara. Não tá legal, não. E o Poco X6 Pro, esse daqui, é a versão de 8GB de memória RAM. Aqui nós temos a versão de 12GB de memória RAM. E isso influencia, viu, pessoal? Memória RAM influencia principalmente quando você quer fazer coisas pesadas. Rodar coisas pesadas. A resolução que eles rodam, ó, por enquanto é a mesma, né? Médio, médio. E é isso, cara. Não tem muito segredo, não. Os dois aparelhos vão rodar com uma qualidade ok, né? O X6 Pro, óbvio, vai rodar com melhor desempenho. Vai ter um desempenho um pouco melhor pelos nossos testes aqui. Não são testes tão precisos. A gente não conseguiu fazer um FPS médio. Mas pelo que a gente percebeu, o X6 Pro se sai melhor. Mais uma vez eu repito. O jogo, o Cold Warzone, apesar de ser muito legal pra gente testar os aparelhos, principalmente os aparelhos mais focados em desempenho, ele não tá ainda otimizado. Ele acabou de ser lançado e, cara, tá capengando. Tá recebendo várias correções de atualizações, mas ainda não tá redondinho. Mas pelos nossos testes nos outros jogos que a gente rodou e tudo, o X6 Pro se sai melhor. E agora chegou aquela hora que vocês mais gostam. Onde eu pego as fotos que eu tirei na mesma hora, no mesmo lugar, com os dois aparelhos assim, em paralelo, e coloco na tela e vamos ver, vamos descobrir quem tem a melhor nitidez, quem tem as melhores cores, quem tem a melhor qualidade, no final das contas. Então, vamos aqui pra tela e vamos observar. Como vocês estão vendo, eu tirei várias fotos com eles. Não são todas, tá? Na pasta do Drive, que eu sempre coloco na descrição do vídeo, tem várias outras. Mas eu peguei essas aqui, porque eu tirei usando os dois aparelhos ao mesmo tempo. E logo de cara, vamos ver a diferença da qualidade da câmera frontal. Prestem atenção nos detalhes. Desse lado aqui, nós temos o Redmi Note 13 Pro Plus, e aqui nós temos o X6 Pro. Pois é, pessoal, não temos quase diferença. Preste atenção na textura da pele, talvez o Poco X6 Pro esteja com um pouquinho mais de nitidez. Apesar que no cabelo aqui, eu já vejo de forma diferente, né? Nos dentes, aqui na barba, como eu tivesse barba, né? Mas aparenta, às vezes, ter um pouco mais de nitidez, mas no final das contas, é muito, mas muito semelhante. Lá atrás, aí sim, você vê uma certa diferença. Aqui, no 13 Pro Plus, temos uma foto, essa região aqui de trás, um pouco mais estourada, esbranquiçada. E já no X6 Pro, temos um equilíbrio de cores melhor, na minha visão. Não sei se vocês concordam comigo. Olha aqui, o rosinha das flores, a água aqui, o céu. Tá um pouco menos estourado. Então, pra ser bem sincero com vocês, eu gostei um pouquinho mais da foto tirada com o X6 Pro. E se a gente pegar essa mesma foto, só que com a função modo retrato ativado? Desfoque de fundo. Olha isso, gente. Vou aproximar aqui. Os dois erraram aqui, né? Próximo à minha bochecha. Olha só, temos um errinho aqui, que tira um pouquinho da beleza da foto. No cabelo aqui também, um pouquinho, como vocês estão vendo. Mas no final das contas, se você olha a foto assim, de longe, tá legal, né? Tá ok. Duas fotos bonitas. Só que durante o dia é muito fácil. Ah, é fácil demais. Eu quero ver, é à noite essas câmeras prontais. Então, vamos descobrir. Vou pegar essas aqui, ó, que eu tô com cara de assustado. E vou abrir, ó. Sem modo noturno, modo normal. Abri a câmera, o aplicativo de câmera. Pau! Tirei a foto. E olha a diferença. Aqui sim, deu diferença de nitidez, viu? Eu estou percebendo uma diferença de nitidez considerável. Ó, até uma de cor também, né? Eu estou mais corado. Estou mais bonito, digamos assim, nessa imagem. Aqui eu tô muito esbranquiçado, tá? Um aspecto realmente esquisito. Não só eu, né? Aqui, ó, a parede. Esse couro aqui que tá segurando o espelho. As cores, ó, a bolsa. Os detalhes. Você consegue perceber nos detalhes que, na minha opinião, o X6 se saiu melhor. Aí eu tirei essa mesma foto, só que usando o modo retrato. Só por, né, desencargo de consciência. Pra ver se ele ia errar muito. Algum ia errar muito. E temos aqui um resultado, olha só, um pouco mais positivo pro pouco. Olha isso. O recorte, na minha opinião, ficou um pouco mais bonito aqui, ó. Ó, o contorno da orelha. Aqui nessa outra orelha também. Ele errou um pouquinho aqui embaixo. Mas aqui, ó, já não errou tanto embaixo no queixo, mas em compensação porque não tava pegando essa parte, né? Ó, mas já na orelha, aí ele errou um pouco mais. Então, como vocês podem ver, temos aqui pouquíssimas diferenças também nesse sentido. As cores continuam um pouco diferentes, né? Só lembrando que questão de cor, eu sei, é muito fácil de resolver. No próprio aplicativo do celular, você consegue alterar, né? Ah, botar mais saturação, eu quero cores mais vivas. Ah, não, ficou muito vivo, colorido, eu quero um pouco menos. Já dificilmente a pessoa vai fazer isso. Então dá pra equilibrar muito essa questão de cor. Só outros detalhes, como foco, essas coisas aí realmente na edição não dá pra resolver muito. E se eu ativar o modo noturno? Será que vai dar diferença? Vamos descobrir agora. Olha isso, pessoal. Deu diferença e muito, rapaz. Presta atenção aqui. Olha isso, gente. Os detalhes. Ó, a nitidez. Realmente me surpreendeu, cara. O Poco X6 Pro me surpreendeu nesse comparativo. Eu estava esperando que ele fosse apanhar, né? Que ele fosse perder. Mas não foi o que aconteceu. Até a textura da camisa, você consegue perceber que ele conseguiu entregar um resultado melhor do que o 13 Pro Plus. Ah, pessoal. Mas quando o assunto são as câmeras traseiras, principalmente a principal, aí o bicho pega. Porque a diferença de megapixels é absurda. A gente sai de 200 megapixels e vem pra 64 no Poco X6 Pro. Mas será que no final das contas esse tanto de megapixels a mais vai fazer diferença? Vamos descobrir. Uma coisa que vocês vão perceber logo de cara é o nível de desfoque. O desfoque natural da câmera, da lente. Olha isso, gente. Eu peguei essa foto pra exemplificar, tirada com a câmera principal traseira dos dois aparelhos. E prestem atenção que o foco está num lugar muito parecido, né? Aqui, ó. Nesses capins aqui que estão no comecinho, bem próximo do celular. E a árvore no Poco X6 Pro, que não tem uma câmera com tanto megapixels, ela está desfocada. Tá bastante desfocada, pra ser bem sincero. O céu ali, ó. Tudo ali atrás está bem desfocado. Só que quando você vai pra câmera de 200 megapixels do 13 Pro Plus, aí ele fica muito mais desfocado. Olha a diferença, ó. Presta atenção nessa região aqui da árvore. Ó, se você compara lado a lado, a diferença é brutal. Por quê? Que é um sensor maior. Ele oferece esse nível de desfoque mais natural. Lembrando muito câmeras mais profissionais, né? Quando você pega uma câmera dessa que está me filmando, por exemplo, e você se encosta um pouquinho, ó. Ele naturalmente desfoca basicamente tudo que está. Ele está focado aqui em mim. Ele vai desfocar tudo que está pra trás. E quando você pega uma câmera de celular maior, um sensor maior, ele oferece, né? Essa diferença, esse recurso de ter um desfoque muito mais intenso. E, consequentemente, sai um resultado de foto mais bonito. Tem outro exemplo que eu posso mostrar pra vocês. Ó, esse daqui. Presta atenção nisso aqui, gente. Ó, você percebe que o foco, eles estão num lugar também muito parecido, né? Aqui, ó, nesse capim aqui. Ó, tá vendo? Que o foco está mais ou menos aqui. Só que, olha a árvore. Olha a diferença do desfoque da árvore. E dos prédios lá atrás também. É muito perceptível que a gente tem um desfoque muito mais intenso, muito mais bonito na câmera do 13 Pro Plus. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas essa questão de diferença, né? Tonalidade de cor e tudo, está acontecendo com bastante frequência. Principalmente se você pegar esse exemplo que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó. Basicamente a mesma foto, só tirada em um outro momento. Olha isso. Em um outro momento não, na verdade. Eu tirei, achei estranho as cores, né? Quando eu já fui olhar na tela do celular, eu achei bastante estranho de caramba. Tá muito opaca, né? A foto com o 13 Pro Plus tá muito sem cor. Se você compara com a do X6 Pro, parece que é uma foto preto e branco. Mas o que que acontece? A Xiaomi, ela tem aquele modo de inteligência artificial. Você pode ativar o modo AI. E ela vai entender a cena em alguns momentos. Ela, se ela entende que tem ali uma mata, né? Uma plantação, alguma coisa. E ela entende que é pra ser um verde vivo, que são flores, que tem esses elementos assim, ela vai intensificar o contraste, a saturação, todos os detalhes ali, pra trazer uma imagem super viva. E aí, o que que acontece? No 13 Pro Plus, nesse momento, ele não identificou. E a foto saiu assim. Então eu fui modificando, né? O ângulo e tal, procurando ali um ajuste, até ele ativar automaticamente o modo AI. Aí quando ele ativou, eu tirei a foto. E aí, ele trouxe esse resultado, né? Que dá uma diferença brutal. Ó, daqui, o modo sem o AI ativado, pra o modo AI. Você pode ativar aí no seu aparelho, e você vai ver que em vários momentos, vai dar uma diferença assim, ó. Ele vai tirar a foto, é, numas cores mais naturais. Isso aqui seria o mais natural, que eu tava vendo ali com meus próprios olhos. E aqui é uma foto muito mais saturada, porque ele entendeu, nossa, aqui tem umas flores ali, tem um capim aqui. Nossa, eu vou lagar lá em cima do céu, vou jogar o azul lá, torando. Então acontece muito isso daqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso é uma questão muito pessoal. Mas eu não sei se vocês perceberam, no final das contas, é, durante o dia, não é tão gritante, né? A diferença de qualidade. Vamos ver durante a noite. Aí sim, eu acho que o bicho pega. Vamos lá. Começando pela câmera ultra wide, a câmera mais aberta, que você já percebe que tem uma diferença considerável, pelo menos de cores. Olha isso, gente. Olha o parque pet ali, o verde da grama, o vermelho do predinho ali. Realmente temos uma diferença considerável de qualidade. Isso daqui não é com o modo noturno ativado. Aqui estava desativado ainda. Vou abrir agora, olha só, com a câmera no mesmo, na mesma situação, com a câmera principal. Prestem atenção nisso daqui. Existe, de fato, durante a noite, com situação de baixa luz, existe uma diferença gritante. É nítido, né? Isso daqui, ó. As cores, os elementos. Fica tudo mais bonito, digamos assim, na foto tirada aqui com a câmera de 200 megapixels. Apesar que a nitidez, eu não sei se vocês estão percebendo, ó, mas a nitidez está melhor na foto tirada com o X6 Pro, hein? E isso é um ponto importante que deve ser levado em consideração. Já na câmera ultra-wide, no modo noturno, temos uma situação semelhante. A imagem tirada, a foto tirada com o 13 Pro Plan fica bem melhor, né? Ao meu ver, está melhor do que a tirada aqui com o X6 Pro, onde ele estourou um pouquinho mais aqui, né? Você percebe essa região que estava um pouco molhada e tal, fica um negócio meio esquisito. Aqui não, aqui você consegue perceber um pouco mais de detalhes, né? Ó, você percebe mais que o chão está molhado, aquela coisa. É uma diferença que, para muita gente, não vai fazer diferença se você olha a foto assim de longe, né? Mas assim, se você aproxima, se você quer fazer um corte e tal, talvez faça a diferença. E para finalizar, câmeras principais com o modo noturno ativado. E olha só, olha isso, gente. Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Presta atenção aqui, ó, nesses detalhes, as cores, aqui você vê que está mais esbranquiçado, né? Está mais estourada a imagem. Aqui não. Aqui nós temos umas cores, tudo bem, está bem saturado, o Pro Plus deu uma saturada gigantesca nessa grama, nos elementos, mas assim, você consegue perceber mais detalhes. Ó a calçada aqui, olha a calçada aqui, tudo branco, aqui virou uma coisa só. Já aqui não. Aqui a gente consegue perceber as nuances das coisas, todos os detalhes, do jeito que tem que ser, né? A não ser que você não goste de fotos muito coloridas, aí eu recomendo que você desative o modo lá AI, porque realmente, em muitos momentos, ele força demais e fica algo muito artificial. E para muita gente, não é o que ela quer, não é o que faz sentido para você. Então, você pode sim, desativar na hora que você quiser, ou ativar na hora que você quiser. Mas e você? Acha que tem muita diferença? Justifica? abrir mão ali um pouco de desempenho para focar mais em câmeras? Eu confesso para vocês que pensaria duas vezes nesse sentido. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então coloquem aí nos comentários. E só lembrando que independente do modelo que você mais gostou, que acha que faz mais sentido para você, vai ter link aqui na descrição, link top para a loja confiável para você comprar com um stock direto no Brasil. Então, vou deixar o link tanto para o 13 Pro Plus, quanto para o Poco X6 Pro, versão 256 e versão de 512 dos dois aparelhos. Tá bom? Então, clica no link aí, verifica o preço que você acha que faz mais sentido para você. Pode comprar sem medo. E quando o assunto é gravação de vídeo, será que tem muita diferença de um para o outro? Olha só, pessoal. Estou começando aqui o comparativo com a câmera frontal dos dois aparelhos em Full HD 60 quadros por segundo, porque sim, eles suportam 60 quadros por segundo. Você percebe que a imagem fica mais lisa, tem mais informações. Inclusive, se você não estiver assistindo em 60 fps, recomendo que você coloque aí no seu navegador, no seu aplicativo do YouTube, pelo menos o Full HD 60 para vocês terem essa percepção da fluidez do vídeo. Fluidez do vídeo, olha só. E aí, quem está se saindo melhor, vão falando aí, tá? Vão falando, porque a minha função é gravar aqui e aí vocês decidem quem vocês estão gostando mais. porque agora eu vou colocar onde? Na câmera principal traseira. Pronto, pessoal. No mesmo lugarzinho que eu estava, só que agora filmando em 4K. Pois é, pessoal. As câmeras principais traseiras suportam a gravação de vídeo em 4K, só que limitado ao 30 fps. Pois é, é incrível. Aparelhos tão poderosos como esses não suportam a gravação de vídeo em 4K a 60 fps. É muito estranho, mas tudo bem. Se você quiser gravar em 60 fps, você tem que colocar em Full HD. Aí sim você consegue, tá? Olha só, céuzão, nublado, graminha aqui. E aí, quem está se saindo melhor, me digam, me digam, me digam, eu quero saber a opinião de vocês. Câmera de 200 versus 64, a riega, macho, quase, quase 4 vezes o tanto de pixels, de megapixels. É muita coisa, viu? É muita coisa. Mas vamos colocar na câmera ultra-wide. Vamos lá, pessoal. Vamos testar essas câmeras mais abertas que vocês conseguem enxergar muito mais, mesmo eu estando a um braço de distância, né? Como eu estava anteriormente, tanto com a câmera frontal quanto com a câmera principal, traseira. Olha só, olha, eita, pega. Parece que tem um bicho aqui na minha boca. Mas olha só, graminha, céuzinho, e aí? Pois é, gente, é isso, é isso que esses aparelhos têm para nos oferecer quando o assunto é gravação de vídeo. Pois é, pessoal, eu espero muito que esse vídeo tenha conseguido esclarecer uma boa parte das dúvidas de vocês. Às vezes você cria uma expectativa muito grande em determinados aspectos e no final das contas não é tão grande a diferença, por exemplo, em câmeras. Às vezes você esperava que a diferença fosse muito maior no contexto geral e às vezes não é tão isso que o comparativo mostra, né? Tirando foto ali lado a lado. Claro, durante a noite em baixa luz eu percebi uma diferença considerável. Então, talvez, ali para você que gosta de tirar mais fotos noturnas e tudo mais, talvez seja interessante, por exemplo, o 13 Pro Plus. Ah, Gisele, mas você não instalou a Gcam, cara? Com a Gcam tem ficado muito melhor essas fotos. É, eu sei, eu entendo, mas é porque o comparativo, o propósito dele aqui é mostrar o aparelho na sua originalidade, com os aplicativos padrões que o fabricante manda, tá bom? Mas se você quiser você comprar qualquer um dos dois, pesquisa direitinho aí Gcam para Poco X6 Pro ou Gcam para Red Note 13 Pro Plus e aí instala o aplicativo e vai testando, vai calibrando para deixar ele conseguir tirar proveito desses sensores que com certeza são os sensores que tem um potencial muito, mas muito grande. Beleza? Então é isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e tchau!